Para esta execução, nós utilizaremos um fio à sua escolha, né? Então, eu aqui estou utilizando um fio que tem sua composição viscose microfibra. Então, aí você, dependendo do país que você estiver, você não terá os mesmos fios que nós temos aqui no Brasil. Assim, eu não vou entrar no mérito de qual marca você deverá usar e exatamente qual agulha você deverá usar. Mas aqui a minha expectativa é de um uso de cerca de 500 gramas deste fio. Você aí também terá que adaptar a quantidade do fio em relação, inclusive, às medidas, ao manequim, tá? Então, aqui um fio à sua escolha. Para este fio, é indicado o uso de agulhas 5 a 4 milímetros. Então, é a indicação para o uso deste fio. Eu trabalharei com as duas, então, eu utilizarei no início a agulha 5 e na continuidade a agulha 4. Quando você for escolher o fio que você vai executar, e isso quer dizer que você pode utilizar desde fios de algodão até lã, você pode usar o fio que você desejar, observe qual é a indicação da numeração da agulha, tá bom? Outro item que você precisará é uma fita métrica, pois você precisará tirar a medida inicial e durante a execução também da abertura desta peça. Por ser uma blusa, você precisará me trazer a medida da abertura da gola. Então, por exemplo, eu medi aqui para o manequim P, eu terei uma abertura de 70 centímetros. Como que se tira esta medida? Funciona assim, pra facilitar isto, você veste uma camiseta regata, põe uma regata. Você tem as alças, então, você vai ter duas alças já vestidas em você, as duas alças. O que que você vai fazer? Daqui pra cá é o ombro, daqui pra cá é a cabeça. Então, o que que você faz? Tire a medida exatamente posterior à alça. Então, daqui para o ombro. Essa é a medida que nós precisamos. Aqui para mim, este contorno aqui, medido do lado de fora, me deu 70 centímetros. E é com esta medida que eu iniciarei a minha execução. A execução aqui será iniciada com a agulha de 5 milímetros. Então, eu farei um cordão de correntinhas com 70 centímetros. E este cordão inicial é feito com a minha agulha de espessura maior. Então, com a agulha de 5 milímetros. Bom, eu vou fazer, então, o meu cordão com 70 centímetros. E depois eu volto aqui para nós continuarmos a nossa execução. Uma vez executado o meu cordão de correntinhas, aqui com 70 centímetros, não é? Nós vamos fechá-lo em um círculo. Para fechá-lo, eu já venho com as duas pontas voltadas com o lado certinho para mim. E sem o cordão estar torcido, tá? Senão, você vai obter um trabalho com uma torção. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o último ponto da agulha e vou passar a agulha pelo primeiro ponto. Vou pegar o último ponto que eu tirei da agulha e vou passar pelo primeiro. Assim, eu fechei o meu círculo, tá ok? A partir de agora, eu não utilizo mais a agulha de 5 milímetros. Eu passo a trabalhar com a D4. A execução, neste primeiro momento, se dá em pontos baixos. Então, eu vou fazer uma correntinha para dar a altura. E para cada ponto que eu tiver no meu cordão de correntinhas, eu executarei um ponto baixo. A primeira carreira, gente, se for executada com bastante calma e com bastante atenção, vai te trazer um benefício de as demais carreiras ficarem uniformes. Então, não tenham pressa, observem bem o cordão, vejam se ele não está ficando torcido, não trabalhem com o cordão torcido. Deixem o fio fluir naturalmente e executem a primeira carreira em pontos baixos. Eu vou executar a minha carreira inteira em pontos baixos e ao encerrá-la, ou seja, quando eu atingir o último ponto, não é? Eu volto aqui, encerro esta carreira com vocês e já inicio a próxima, tá joia? Tô indo lá, então, uma vez que você tenha chegado ao final, então, você passará a agulha pelo primeiro ponto executado e com um ponto baixíssimo, você fechará o seu círculo. Mais uma vez, nós continuaremos trabalhando com os pontos baixos, mas da seguinte forma. Vamos fazer uma correntinha para dar altura e sobre este ponto em que você está, você continua trabalhando, fazendo mais um ponto baixo. Haverá intercalamentos entre os pontos, então, você fará aqui, uma, duas e três correntinhas. Pule o próximo ponto de base e no próximo você fará um ponto baixo. Novamente, você fará uma, duas e três correntinhas. Pule um ponto de base e no próximo, novamente, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pule um ponto de base e no próximo, ponto baixo. O contorno todinho executado desta forma. Ao encerrar, novamente, o contorno, você deverá passar a agulha pelo primeiro ponto feito e com um ponto baixíssimo, nós encerramos esta carreira. Fiquem atentas somente para que a quantidade de arcos executados seja de número par, ok? Bom, a partir de agora, nós vamos trabalhar pontos altos intercalados de cordões de correntinha. Então, já a partir de onde eu estou, eu nem preciso percorrer espaços. Eu vou dar a altura do ponto alto. Então, veja, um, dois e três pontos, porque é a altura para o ponto alto. Vou laçar e aqui neste intervalo, eu vou executar somente dois pontos altos. Pois o primeiro teria sido aquela altura que eu dei. Então, aqui, ó, eu teria três pontos altos. Faço agora uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Laço novamente, pulo um arco de base e no próximo, eu trabalho três pontos altos. Então, você vê o primeiro, oi, você vê o segundo e você vê o terceiro. Novamente, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Laço, pulo um arco de base e vou para o próximo e trabalho três pontos altos. Então, você vê o primeiro, o segundo e agora o terceiro. E assim, minha gente, vamos executar o contorno desta carreira. Novamente, nos preparando para encerrar esta carreira. Então, perceba, o número par de arcos na carreira anterior te dá a certeza de que no encerramento você terá arco preenchido, arco preenchido com um arco aberto de cinco correntinhas. Se você tiver ímpar, automaticamente, ou você terá dois arcos preenchidos se encontrando ou dois arcos abertos se encontrando. Então, não é o ideal, tá? Então, agora aqui eu vou passar a agulha pelo terceiro ponto, porque é a altura do meu ponto alto, e eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Olha lá, carreira executada. Na continuidade, minha gente, agora eu preciso andar. Então, eu preciso sair, eu aqui, porque estou num arco preenchido, e vir para cá. Então, eu vou passar a agulha pelo próximo ponto, puxar uma alçada e arrematar, ponto baixíssimo. Mais uma vez, ponto baixíssimo. E mais uma vez, para eu alcançar o arco, ponto baixíssimo. Olha lá, estou aonde eu precisava. Vou dar a altura, porque trabalharei ponto alto. Então, uma, duas e três correntinhas. E vou laçar, e vou trabalhar três pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, aqui eu iria para o segundo, e agora, o terceiro. Faço duas correntinhas de espaçamento, laço, e novamente eu trabalho um ponto alto, laço, dois pontos altos, laço, três pontos altos. Tudo isto no mesmo arco, tudo bem? Na continuidade, eu vou deixar um espaço sem fazer. Então, eu farei aqui, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Laço de novo, pulo o bloco preenchido e vou para o espaçamento. E novamente, eu trabalho pontos altos. Então, você tem o primeiro, agora o segundo e o terceiro. Preciso de duas correntinhas para o espaçamento, laço e continuo. Faço novamente o primeiro, novamente o segundo e novamente o terceiro. Então, são seis pontos altos em cada arco da carreira anterior. Novamente, um cordão com uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. E começo novamente, no próximo espaçamento, a fazer pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Espaçamento de duas correntinhas e novamente mais três pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Minha gente, mais uma vez, esta carreira é toda executada desta forma. Minha gente, mais uma vez, esta carreira é toda a carreira.